Oi gente, eu sou a menina de prata mas que tem um coração de ouro Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Finalmente as minhas comprinhas pessoais Porque faz muito tempo que eu não trago comprinha aqui pra vocês, né? Muito tempo mesmo Nossa, nem lembro o último vídeo de comprinhas que eu postei aqui Vou começar pelos mais básicos e vou deixar o melhor pro final Porque é uma comprinha perfeita que eu fiz Todas nós mulheres iríamos apaixonar se a gente ganhasse de presente, eu tenho certeza Primeiro que eu fiz foi esse aqui, ó Esse algodão Pacote de algodão Da marca Uzi Paguei 2 reais Segunda comprinha que eu fiz foi esse remogador de esmalte da Bia Kari Ele é assim, ó Em 50ml Eu paguei 1,30 Nele, super barato Terceira comprinha foi 2 esmalte Paguei 1,99 cada um Super baratinho Ele é da marca Cora Eu comprei esse daqui Ele é na cor Marrom 44 Coral Black E o segundo que eu comprei foi esse rosa graze pop cremoso Também da marca Cora E eu achei a cor muito linda Um é um roxo E o outro é o mais marrom Paguei 2 reais em cada um Super valeu a pena O próximo produtinho que eu comprei é mais íntimo Mais pessoal mesmo para as mulheres Que foi esses 2 sabonetes líquidos Que foi esses 2 sabonetes líquidos Ele é da Demafeme Eu comprei 2 A embalagem tem 2 1 e 2 Ele é de 200ml Ele é sabonete líquido íntimo Paguei 13 reais nos dois Então vale muito a pena Que dura mais de um mês Para mim só um Então super em conta Valeu muito, muito, muito A pena mesmo Eu passei na Cacau Show E comprei esses 3 bombons Eu comprei esse daqui de morango Para minha filha Esse de menta para mim E comprei de maracujá Para o meu marido Eu paguei 2 reais em cada bombom E agora a última compra mais especial de todas Que a gente está com a mão toda desenhada Tem importância Incrível a comprinha que eu fiz É o especial dia das mulheres Que foi dia 8 de março Então eles lançaram lá na Cacau Show Esse kit com os bombons Que eu fiquei em love E claro que eu tinha que comprar Com certeza eu tinha que me presentear Com esse kit lindo, perfeito Eu fiquei apaixonada Então super valeu a pena Eu vou mostrar para vocês O que que é Vem aqui E é esse kit aqui Da Cacau Show Ele vem com jogo de pincéis E uma latinha Aí os pincéis São da marca da Capricho Então eu achei super legal E aqui atrás Vem os desenhos Então super valeu a pena Eu paguei 39,90 Eu fiquei apaixonada Lógico que eu tinha que comprar para mim E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece de dar a like Se inscrever aqui no canal É só descer a tela Apertar no botãozinho vermelho Para vocês ficarem aqui no canal Verem os meus próximos vídeos Ter mais corações aqui no canal Sejam todos bem-vindos Compartilhe esse vídeo Se vocês quiserem Nas redes sociais E não esqueça de comentar também Tá bom Só comentar aqui embaixo O que vocês acharam dessa comprinha E também me seguir nas redes sociais Como é o Facebook, Twitter e Instagram Eu também estou no Snap Que é Menina de Prata TS E estou no Musicalic Arroba Gomes Tainá Se quiser me seguir Alguma dessas redes sociais Fiquem à vontade O link vai estar aqui embaixo De todas as redes sociais Para vocês Tá bom E é isso gente Espero mesmo que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau